Música E aí, Dragão? Música Música Ai, eu tô cansada Música 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 Oi, não se suja, né cara? Não se suja Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal Totalmente aleatório Eu passei É bom não comer ainda 15 dias sem vídeo nesse canal E do nada eu avareço A neve Top Eu botei a mão na neve Olha só como é que tá vermelha Vamos fazer uma trilha já Vamos fazer uma trilha Aqui não pode passar, tem que ser pra lá Ah, credo que eu não posso passar Quero passar em tudo Não, mas vamos por aqui, ó Da onde vem aquela família Família, estamos aí Olha a merda Como é que é o nome daqui? Neve Não Olha o filho da puta, vai fazer um carro Foi bom ou menino? É uma merda? Eu quero Senão queima muito Meu, que insano Como é que é o nome daqui, Thornton? Neve Bariloche Somos perto de Bariloche No... Nuestros... Não Nós todos já estamos hablando espanhol Tipo fluente E... Olha que da hora, galera Ah! Ah, Josh Queimei minha bunda Ah! Banho de uma neve Ah! É muito liso, cara Queimei esse negócio, cara Queimei minha bunda Ah! Também, né Vem pra cá sem roupa? Acho que eu vou vazar daqui, mano Tá molhando meu pé, já Nossa, cheio de neve meu... Boa, vou ter que tirar o tênis aqui rapidão Dá Família Deixa eu falar pra vocês o que está acontecendo Do nada a gente resolveu vir conhecer a neve Do nada a gente resolveu vir conhecer a neve Viajamos quatro dias Eu dirigi mais de dois mil quilômetros Chegamos na neve E chegamos na neve Só que eu acho que a gente chegou no final da temporada Mas a esperança é que ainda existe muito gelo Então... É, a gente chegou meio tarde, né Pode ver que estamos cancelando Né? Mas pode ser que neve ainda Não, vai nevar, pô Sai no pai que o inimigo cai Amém Vai nevar muito ainda Pô, eu acho que aqui sobe lá em cima E eu estou realizando É um sonho de criança, família Tipo... Muito Eu quase falei quando eu vi a neve de longe E tipo, agora eu não estou acreditando ainda que eu vi a neve Então olha, tipo, sério que eu estou na neve, caralho Que insano, né Mas é isso aí Vamos ver A gente vai desenrolando o dia aqui Eu vou gravando pra vocês E vocês ficaram 15 dias sem vídeo no final Por conta No strike que a gente levou Mas é tudo certo Gente, aqui cansa, mas tá É muito alto Ai, falta o ar Deixa eu me recompor Já voltamos Vai Cara, olha que coisa mais linda isso aqui Olha aquela montanha de gelo lá em cima Cara Ó, a gente chegou até aqui Ui, eu estou com medo de resbalar aqui Olha Mas queria chegar lá em cima Só que daí a gente tem que pegar o bom dinjinho pra chegar lá em cima 50 mil pesos Ou ir naquela gaiolinha lá, ó Mas eu preferi ir no balanço Será que dá de limpar a bula com neve? Ó Top Vamos fazer um churrasco na neve Ai amor, eu estou tonta Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer Isso aqui dá claridade e muita neve Eu devia ter pego meu óculos lá no carro Ó Eu vou ficar com medo de andar no balancinho porque eu tenho medo de altura Aqui é uma foto na parada, né amor? Dá, uma foto tona aqui, amor Sentado lá Né? No bagulho Não, aqui sentado Ah tá, uma foto de alguém aqui Tipo, entendeu? Daqui, ó Ah, entendi Nós aqui, nós andando de balancinho Alguém tinha a foto aqui Pega uma pelota Cara Muito legal Ô Mini, você? Vamos jogar? Ai família A gente vai fazer um boneco de neve Mas antes a gente precisa comprar luvas Porque tipo, queima muito a mão Queima muito a mão o gelo E... A gente chega no mercado Nós vamos fazer um churrasco na neve Nós vamos fazer um monte de vídeo insano, né amor? Ai, vai fazer eu cair, pô Vai, vai, menina Não joga, menina Não Não joga, menina Não joga, menina Vai chegar lá Vai, menina Vai, menina Esse menino é doido, né? Ô Mini, joga no espiáculo lá, mano Joga no espiáculo lá, uma pelota Vai, menina Vai, menina Atira, atira Vai, menina Rápido É, tu é meu ruim de mira Ali atrás Ali, ó Neles ali, ó Ah, pega na minha Jogou de volta, menina Vambora Agora vambora, menina Vem fazer bagunça na neve Calma, nós não resolvemos andar ali Porque assim, ó Agora que tem uns resquichos de sol abrindo E aí Tem que fazer isso, menina Amor, tô com medo de cair aqui E era, tipo, 52 mil pesos, né amor Pra nós quatro subir ali Mas não vai subir ainda Mas não vai subir ainda Não vai andar um dia com mais sol Pra ficar uma solta bonita Uma imagem bonita, né amor A gente vai subir mais quando tiver um tempo melhor Vamos lá de cima Vai mais aqui, ó Onde tem terra pra eu não resbalar Tem aquela avalanche ali, de peito? Não Não, tem nem Não, porque vai queimar todo o meu peito Ah, mas eu tô feliz já até aqui Muito bom Até aqui eu já tô feliz Bom dia, gente, bora Oi, deixa eu contar pra vocês Que nós távamos indo embora Nós távamos indo pro carro Tudo desaforçoado Achar outro lugar Porque nós achamos muito caro Pra subir, tá lá em cima E o tempo tava muito feio É que tava chovendo Aí, tá chovendo Eu falei, ah, eu vim até aqui Eu tô vendo a neve ali Eu não vou pisar na neve Eu não vou brincar na neve Vamos pra bosta Me enfiei no meio do bolo Achei o caminho e ó Tamo aqui, ó Todo mundo tá ali Pisei na neve molhada, você acredita? Já enterramos até o jogo na neve Pisei na neve molhada ali, ó Aí encharcou meu Nossa Merda mesmo Tava chequinho Não, mas agora nós vamos na casa pegar nossas coisas Sim E daí você troca de tênis Bota o tênis e vamos achar outro lugar Pra nós Frincar na neve Daí nós vamos arrumar uma casa na família Na neve Pra gente passar uns 4 dias E ainda vai fazer muito, muito vídeo Muito vídeo Tipo, 15 dias sem vídeo nesse canal E aí quando voltou Vai voltar vídeo todo dia Na neve Oi amor Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É um rato de urso aqui Bora família Amília, a gente tá subindo pra outra cidade E a gente encontrou a neve Mas agora parou já né Amor, você tá branquinho de neve Muito branquinho Cara, sério Ó, você tá ficando todo branquinho de neve Pisei na neve Amor, eu vou fazer xixi na neve Vai Eu tenho que batizar a neve Ui, crema Eu tô logo fazendo xixi Gente, eu tô muito feliz Eu já até chorei Eu já até chorei Porque é muito lindo isso aqui Vocês não tem noção Olha isso Eu não sei se vai aparecer no vídeo Como a gente tá vendo Talvez com ela mais forte Apareça mais Parece só chuva Eu acho no vídeo Mas é lindo Então carrega o dedo Like, se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificação Me segue no Instagram Lembra da camiseta O link vai tá na descrição E acompanha aí Que vai ter mais vídeos Que a gente vai Pro lugar que tem muita neve agora Tipo, muita neve Que vai sair vídeozão insano pra vocês Então, bora